De olhos abertos, o mundo aberto é perder Se desacelera, o mundo aberto já quer viver Tenha a ser, mais pra mim, teu desse Se der essa me eu vi, a minha Tuvo a pena ter bom A minha casa de interesse Que se der essa eu vou, eu vou Encontrar tu me cara, vencer Tenho o óbvio, eu vou A gente é o que vai lá Quero dizer o que você pode fazer Que a minha vez é o que vai lá Mas a gente é o que vai lá E 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 aí 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 E aí